Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Diego Noronha, sou mecânico há algum tempo, sou preparador e estou aqui hoje para falar para vocês que é o seguinte, sonha, acredita no seu sonho e a extrair preparações ajuda muita gente no quesito do conhecimento então se você sonha e se tem o conhecimento não é só para preparação a preparação ela vem em consequência do conhecimento que você tem e aplicando as técnicas e o Otávio, pessoal, muito gente boa, então pode vir com eles que é garantido o resultado é esse aqui, casa cheia, aprender a preparar não é só aprender a fazer uma moto andar mais ter um bom desempenho, aprender a preparar e aprender a fazer um serviço muito bem feito com qualidade e acaba você conquistando a confiança do seu cliente, tá jóia? então pode vir aqui, eu fiz o curso, eu sou aluno deles e é garantido, cara pode ter certeza que vocês vão gostar e muito valeu, até mais